E aí pessoal, esse vídeo aqui eu vou mostrar como a gente faz para plantar batata. Eu já escolhi aqui a rama, já tirei todas as folhas para não desidratar muito, já preparei a terra. A gente faz um montinho aqui, que é para quando for colher as batatas, se mais fácil, só desmanchar um monte E aí tira todas as batatas que tiver, né? Aí aqui, a gente planta em forma de seco, que é aqui onde vai nascer as batatas, nessas raízes aqui, ó. Cada juntinha dessa daqui vai criar uma raiz, aí onde cria raiz vai criar batata. Aqui a raiz também vai ficar tudo no chão. Já onde a rama fixar no chão vai gerar batata. Fiz quatro montes aqui. Aí eu vou colocar agora a terra. Aqui a gente deixa um pouco lá de fora, né? Que é para poder gerar mais galho. O resto está enterrado, que é onde vai gerar batata, é aqui. Certo? Veja só. Deixou uma ponta aqui, aqui vai nascer mais galho, aí ela vai sair, se estender aqui pelo chão. Aí eu vou fazer com os outros também. Aqui é onde vai ser a plantação de batata. Sei que muita gente não sabe como é que faz. É desse jeito que faz. Deixa só um pouco aqui lá de fora. Esse pouco aqui. E o resto debaixo da terra. Daqui uns dias isso aqui já está tudo cheio de galho. Pois o vídeo de hoje é esse, pessoal. Mostrando aqui um pouco, como é que faz para plantar batata. Espero que vocês gostem, que tenha sido útil esse vídeo. Beleza? Até a próxima. E hoje é o vídeo. E aí O e o votre o o o Abertura